A Amazônia não apenas abrange a maior floresta tropical remanescente do mundo, mas também abriga pelo menos 10% da biodiversidade mundialmente conhecida. Igualmente impressionante é o número insondável de mamíferos, pássaros, anfíbios e répteis encontrados em todo o bioma. Na terra onde os confrontos entre jacarés e onças chamam mais a atenção, existem outros dois animais onde um tem um grande tamanho e o outro grande agressividade. A Anaconda é uma das maiores cobras do mundo, podendo chegar até incríveis 7 metros ou mais. Ela é uma das predadoras mais assustadoras do mundo. Já a ariranha parece ser um animal comum de tamanho médio, mas ela é uma predadora voraz, extremamente corajosa, que não tem medo de outros animais maiores. Mesmo quando essa pequena criatura vê uma das maiores predadoras da região, ela não se intimida e vai mostrar para ela que não tem medo. Assim como nessas imagens incríveis que mostram o encontro entre uma anaconda e uma ariranha na margem de um rio amazônico. A ariranha se mostra extremamente curiosa ao encontrar a cobra e fica tentando chegar perto. Até que em um determinado momento, a anaconda dá um bote na ariranha. Foi um ataque mais para assustar do que para capturar a ariranha, que se mandou depois do ataque e deixou a cobra para trás. Esse foi um encontro que não é muito fácil de ser registrado, mas deve acontecer de forma frequente nas bacias dos rios amazônicos. E aí Amicus.